no creme de leite, mas pode ser no leite condensado pessoal, é muito importante que a gente misture aqui muito bem vamos usar também duas caixinhas de leite condensado então uma de creme de leite, quatro colheres de sopa de leite em pó e duas caixinhas de leite condensado e vamos misturar aqui tudo muito bem levar um fogo médio para baixo e mexendo sempre para que não grude no fundo da panela, tá? é muito importante esse processo do nosso brigadeiro tanto se você for fazer um recheio como se você for fazer um recheio mais cremoso quanto você for de enrolar, assim, é muito importante e nesse ponto aqui que eu vou mostrar para vocês nesse ponto de morrinho já é o suficiente tá vendo? é um morrinho mais consistente às vezes eu tiro um ponto menos depende do que eu vou fazer com o nosso recheio, certo? então esse aqui é o ponto para recheio de bolo transfiro para o refratário, coloco um plástico porque assim que esfriar a gente pode seguir na nossa receita e aí pessoal, vocês estão curtindo as receitas? quer receita diferente também? a gente tem um cronograma, né? mas se você quiser novidades, deixa aí nos comentários que é claro que a gente vai estar olhando para fazer também, viu pessoal? obrigada aí pelo carinho de todos recheio frio, geleia pronta essa geleia eu fiz da seguinte forma bem simples também eu usei duas caixinhas de morango olha que cremosidade do nosso recheio, pessoal e aqui pessoal, olha o resultado da cremosidade de hoje sim, uma cremosidade incrível do nosso recheio aqui uma colher de sopa de chantilly norcal chanty que vai fazer muita diferença no nosso recheio ele vai ficar super cremosinho aí vou ter que explicar para vocês também da geleia porque a geleia não apareceu aí no nosso vídeo eu fiz ela com duas caixinhas de morango piquei ela coloquei açúcar, meia xícara de açúcar não precisa mais que ele está bem docinho o meu morango e eu espremi um limão, desse jeito caso você queira pedaço maior fique de olho ainda na sua cauda, tá? na sua geleia, porque ela pode ficar com pedaço ou com uma minha bem destruidinho os morangos e agora a gente vai seguir na montagem do nosso bolo e vamos começar com a primeira parte pessoal, essa massa é uma massa de três ovos normalmente eu faço duas massas, tá? de três ovos são a massa de 15 por 10 o quanto umedecer? a gente pode umedecer aí tomando cuidado de não deixar a nossa massa encharcada demais por causa do próprio recheio, né? mas você tocar na massa e sair úmido já está pronto aí a quantia de umidade pra você na massa e aqui a gente vai seguir montando então eu coloquei o recheio por cima aqui a geleia ela vai dar pras três partes do bolo e pra parte de cima também e olha que linda aí a nossa geleia de morango pessoal e eu gostaria de saber aonde está chegando esse bolo sim porque esse bolo está saindo aqui do interior de estado de São Paulo de dois córregos, tá? não estou na minha casa não, estou na casa da Mames quem que não gosta da casa da mãe, né? é uma delícia, né? então aproveita e vem gravar aqui na companhia da minha irmã e ficar aqui também pro almoço na mãe, né? ai que delícia olha só eu que abusada, né pessoal? mas é assim quando a gente tem a mãe a gente tem que aproveitar o máximo que pode, né? eu aproveito e gravo aqui na casa dela e fico com ela aí o dia todo quase depois eu volto pra casa com meus compromissos também é claro, né? e agora aqui umedecendo novamente o bolo a gente segue com a terceira parte então esse recheio deu pra três partes de bolo tá pessoal? que eu vou aqui com as costas da colher e vou ajeitando tudo então são três partes e o nosso bolo é um bolo de 15 centímetros uma receita de seis ovos dá pra duas bolinhos desse o plástico serve para proteger o bolo na geladeira, tá? e também na hora de desenformar que facilita bastante também a nossa vida esse plástico mede 60 por 40 e aí e aí Amém. 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 E o nosso recheio vai ficar um pouquinho mais firme, tá pessoal? Porque vai para a geladeira ainda, né? E aqui, acrescentando mais geleia, a gente espalha aqui novamente um bolo saboroso, muito fácil de fazer, que você pode estar incluindo aí também no seu cardápio também, ou fazer para a família. Ah, você pode fazer bolo no pote também, se você quiser acrescentar mais chantilly ao recheio, você pode também, tá? No pote pode, porque ele tem o pote ali como segurança, ele fica delicioso do mesmo jeito. O nosso bolo foi para a geladeira, geladinho, a gente vai seguir agora decorando o nosso bolo. Olha que lindo, e olha cada camada que ficou generosa também. E agora, com o Norcal Chanty, a gente vai fazer todo o trabalho aqui no nosso bolo. Com o bico 1A, aqui da Queque Brasil, eu vou passando por tudo. Caso você queira rasgar a ponta do saquinho, ou mesmo distribuir com a espátula, é você quem sabe. Mas com o bico 1A, ele facilita muito. Olha como rende para a gente passar, agiliza o nosso trabalho. E aqui na parte de cima, eu vou passar apenas com a espátula, não vou passar com o bico mais. E aqui pessoal, vamos ajeitando a parte de cima. Aqui eu estou colocando aos poucos, e como eu disse para vocês, também dá para colocar com o bico também. Mas vocês podem ver que a gente demora até um pouquinho mais, né? Para a gente ir ajeitando também. Eu gosto de usar essa espátula, que é uma espátula simplesinha, uma espátula normal. Eu não me adaptei ainda com a outra, tá? Às vezes eu tento tudo, mas quem sabe um dia, né? E vamos lá. Feito isso, agora eu vou passar a espátula aqui de textura, na parte da lateral. E vou passar uma outra também, que é a espátula aqui da lojinha. O pessoal fala que eu passo do lado errado, mas pessoal, não adianta. Eu costumei passar desse lado a espátula, então eu acho assim, cada um vai se adaptar do seu jeito. Então, eu falo que não é esse lado, mas vai fazer o quê? A cabeça já foi, já acostumei. Essa aqui é a espátula de textura, que a gente tem na nossa lojinha também, no Daniela Personalizados. Ah, e a gente tem o bico, tem manga de confeitar da Cake Brasil, tá? Então, vou deixar o link da nossa lojinha aí para vocês. Caso vocês tenham interesse, a gente atende aí todo o Brasil, aí mandando as nossas florzinhas, topo. Muita coisa linda a gente tem na nossa lojinha, viu pessoal? E ela está crescendo. E aqui, pessoal, é a nossa... Nesse ponto, eu não coloco no bolo, tá? Estou até mostrando para vocês a nossa caldinha de apenas chantilly, apenas o ingrediente. É o chantilly batido com o chantilly líquido gelado, tá? E agora que eu vou misturando, que eu vou deixar ele no ponto mais cremosinho, tá? Não é ainda, a gente vai deixar ele lisinho. Então, ficou nesse pontinho aí de correr, a gente já consegue passar no bolo. Se você quiser uma calda que escorra mais, é só deixar mais molinho, ó. Eu rasguei a ponta do saquinho e desse jeito aqui, eu vou em todo o nosso bolo aqui. Olha que linda a nossa caldinha. Quer colorir? Também pode colorir também. Fica incrível. Eu optei em deixar o nosso bolo de hoje todo branquinho. E agora, eu sigo aqui fazendo o acabamento na parte de cima e na parte de baixo. Olha que lindo o nosso bolinho, pessoal. A gente vai dando os detalhes no bolo, né? Já vai dando a diferença. Com o Bico 1M aqui da Cake Brasil, a gente vai com rosetas. Então, a gente segue uma pitanga e a gente envolve essa roseta. Pitanga envolve e a gente sim consegue lindas rosetas para o bolo. O Bico 1M serve tanto para um bolinho pequeno, quanto vocês estão vendo, que é o nosso bolo de hoje. E serve para acabamento também. Olha que linda, a gente faz pequenas mini conchas aqui na parte de baixo. E dá a graciosidade aí para o nosso bolo de hoje, né? É chantilly norcal e esse aqui é o norcal chanty, pessoal. Olha o resultado. Aqui a gente já vai com a geleia também, ó. Pode ver que até que vai sobrar um pouquinho de geleia, ó. Então, duas caixinhas, até sobra um pouquinho de geleia, caso você queira deixar com o pessoal aí se deliciar em casa também. Cerejinhas para o nosso bolo e é claro que o nosso bolo está finalizado, pessoal. Um bolo simples e que fica todo formoso com os detalhes que a gente vai fazendo aí. Mostrando para vocês a finalização do bolo e é claro que a gente vai tirar aquela fatia linda aí para vocês. Pessoal, agradecendo de coração a todo mundo que chega até o final. E deixa aquele joinha que ajuda muito o canal. Obrigada mesmo a todos vocês que fazem toda a diferença. Pessoal, você ainda, você que não está recebendo as notificações, por favor, vai lá no sininho, desativa e ativa novamente. Tem muita gente falando para mim que não está recebendo nenhuma notificação dos vídeos que eu estou fazendo. Que eles têm que procurar ali para ver se tem vídeo novo. E todo dia tem vídeo novo para vocês. E aquela fatia maravilhosa aí para vocês. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam até o final. Que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal. Fiquem com Deus e é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e é claro que eu vou te deixar. Fiquem com Deus e é claro que eu vou te deixar. Obrigado.